O soldado, e aí eu venho dar uma ênfase na palavra do meu amigo Capitão Gomes, que é o nosso policial da ponta da linha, ele teve iniciativa de fazer algo diferente. Ele teve iniciativa de fazer com que as escolas que ele atendia pudessem se convergir numa estratégia comum visando a melhoria da segurança naquela localidade. Eu chamo a atenção, meus comandantes, daqui a uma semana. Nossa polícia, ela determinou que para ingresso na instituição, na base, seria necessário um curso superior. Quando a nossa instituição, ela fala isso, qual é a mensagem que ela está passando? Olha, a função policial militar, ela é uma função complexa e o profissional para desempenhar essa função, ele precisa ter um nível superior de qualificação. E por que isso é importante? Nós temos que entender o processo de evolução da nossa instituição. Então, se nós exigirmos hoje o soldado com curso superior, nós não podemos continuar tratando ele como sendo aquele analfabeto que era pego a laço no meio da rua para poder servir de espantalho urbano, afastando os bandidos. Nós temos que acreditar na competência daqueles que nós estamos selecionando para ingressar na instituição. Então, o nosso soldado hoje, ele é extremamente competente para atuar na identificação, na mobilização social e busca a resolução dos problemas. E a prova está aí. Aguarde, por favor. O instrumento que eu utilizei durante todo o tempo, meus nove anos de polícia, é o instrumento que eu estou utilizando no Constituição agora. Esse instrumento aqui, ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Isso aqui, ele pode ser utilizado para fazer o bem ou não. Vai depender de quem, de quem está utilizando. E eu nunca precisei utilizar. Sempre utilizei da minha voz, da comunicação, do diálogo. E esse é o jogo do nosso projeto. Utilizar o diálogo. Além disso, meus amigos, a diferença entre mim... E esse é o jogo do nosso projeto. E esse é o jogo do nosso projeto. Sem dar uma farda, a gente continua sendo a mesma pessoa. Nós temos aqui dentro hoje, três mil armas. Qualquer arma. É a ideia de cada um. É a ideia de cada um aqui tem. E a ideia que nós queremos que seja levada. Vamos entregar uma nova relação. Nós não queremos mal de ninguém. Nós queremos respeito. A grande maioria de pessoas boas que estão aqui dentro, que merecem ser tratadas com dignidade. E da mesma forma, onde pode ter uma maioria aqui, que não esteja de acordo com o que a gente quer, na polícia também pode ter a maioria que não aja da forma correta. Vamos unir os nossos troços para lidar com o lado bom de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.